E deixa confidencial, mas fica comigo, fica comigo Ninguém precisa saber, o amor só tem que ser vivido Deixa confidencial, mas fica comigo E todo mundo tá desconfiando, que a gente se encontra em segredos Só porque eu tô te encarando, só porque você fica sem jeito Se alguém perguntar, eu nego até a morte Que é pra não dar azar, se é escondido o que tá dando sorte E deixa confidencial, mas fica comigo, fica comigo E deixa confidencial, mas fica comigo, fica comigo Ninguém precisa saber, o amor só tem que ser vivido E se alguém perguntar, eu nego até a morte Que é pra não dar azar, se é escondido o que tá dando sorte E deixa confidencial, mas fica comigo, fica comigo E deixa confidencial, fica comigo, fica comigo Ninguém precisa saber, o amor só tem que ser vivido E deixa confidencial, mas fica comigo, fica comigo, fica comigo Transcrição e Legendas Pedro Negri